Espelho sujo! Hoje é dia de Expo Revesti Estou aqui com meu outro bruxinho e vamos lá! A Expo Revesti é uma feira, é a maior feira da América Latina de revestimento de arquitetura Então está todo mundo aqui, engenheiro, arquiteto, decorador, design de interiores, todo mundo A Expo Revesti é conhecida pelos lançamentos dos revestimentos, acabamentos aqui na área de arquitetura, engenharia, todo mundo E é legal para vir conhecer, estou criando muitos lançamentos, muita coisa diferente, muita coisa legal Os dois primeiros dias são destinados a Business Days Que é para quem procura trocar de negócios, quem vem vender o produto E a quinta e a sexta-feira, que são os dois últimos dias, são os Creative Days Que são destinados para arquitetos, designers interiores, engenheiros, decoradores e estudantes E aí vamos ver um pouco mais sobre isso na feira Olha quem já pegou uma sacola de pedras E um corpetezinho também, né? O registro, o bradadadismo, pediu três, você escolhe daí E essa tábua de carne já vem junto da cuva? Já Ah, que legal, muito lindo Obrigada É uma bancadinha dessas Uma bancada, né? Só para colocar o álcool gel e ficar assim, bonito Porque isso é de detergente É, de sabão Música Estamos da Elisabeth Elisabeth assim, né? É Tá com os saquinhos Olha que legal Nossa, achei muito bonito Com o vidro cada lado Pena que no celular não dá para vetando O quão rosa é Eu bem curiosa, eu fui lá ver como que fazia o arco Eles usaram uma peça de madeira para deixar assim mais arqueada Música Agora nós estamos da Atramontina Muito interessante Inclusive essa coifa que é split Diminui 71% a menos para a seleção sonora Muito interessante E quanto custa uma bancada? Vamos lá Já vamos falar nisso Não me deixa cedo que vocês falam assim Fala logo Encaço o embutinho daquela Aquela lá começa de 499 599 E ele iria 699 Eu falei 7 mil É Mas vamos lá Até motor precisa custar A Atramontina já procura sempre ter esse equilíbrio entre cruzão e ruído E ela já se destaca comparando com os outros concorrentes nossos Mas vamos lá Vamos no teste prático Que justifica o investimento muitas vezes Velocidade número 1 Notem que existe um ruído Não tem Baixo Eu falei ele não tem Número 1 Aqui em cima Velocidade 3 Que é utilizada para a fervora Vamos usar a mesma velocidade da coifa split Nossa Que isso Imagina vocês Toda vez autorizada ela é oficializada Mas aqui está o segredo Porque o motor desta coifa está aqui E esse aqui está a 6 metros aqui E aqui Esse barulho que vocês escutam É vazão do ar É o ar subindo Não é? Aqui está a grande diferença De nada Então muitas Os clientes fazem o que? Colocam o motorol no teto O outro cômodo Por exemplo Tem uma lavanderia próxima Olha lá Imagina Tempo do banho Ah legal Acho que é muito importante Ele fica Exatamente Olha aqui Ele muda Mas como que faz quando a pessoa é baixinha E daí o chuveiro está a gente vai ter que ficar pulando? Como que funciona? Legal Esse daqui o sensor é articulado Você pode direcionar ele para baixo Ahhhhh Tá bom? Tá bom Entendi Mas e aí na hora do banho Se você se mexer e o chuveiro desligar? Não Ele pode só mudar de jato Ele não vai desligar Ah tá Ele pode mudar de jato Aí você pega o banho diversificado Ah tá Como que funciona as cores daquele chuveiro lá Que você estava falando Eu peguei só depois Temperatura Ah De acordo com a temperatura Até 27 graus A água é azul Tem um range Depois eu não sei Entre 27 e 40 e alguns graus Verde E acima Fica Aqui também tem o mesmo Não Agora só falta criar um E você já liga no som também Daí você já escuta a música Já toca a luz Pode brincar? Pode brincar? Pode brincar Tô explicando essa daqui pra eles Que é o banheiro que limita a água Banheiro chuveiro que limita a água de chuva Então dá uma cobertura de banho super bacana E até o total Mas o gerador em tempo A hora que ele desliga Ela esconde Então ele tem as escovas e ela vai fazendo a limpeza de todos os bicos de saída de água Certo? Certo? Diamond Esse aqui é o que tá no Big Brother Na cozinha Na cozinha principal Dos vips E esse aqui atrás É o que tá na Na cozinha do Da chepa Tá colocando uma pedra E o material da Lomso É muito bonito Que coisa que vocês aqui Que coisa que vocês aqui Castelar Uma rosa maravilhosa Que pena Fica muito claro Mas Que lindo Essa é uma preta fosca Que muito bonita É Que beleza Tem as brancas tradicionais. Está bem bonita. Só uns pontinhos simples. Chegamos no stand da... O seu? Ela é demais! O mercado. Na Feira de Revestir, nós estamos com 5 apresentações. A primeira delas é a Cosme. A gente colocou essa diversidade aqui de produtos. Vocês podem... Muito bonito. Olha a luminária. Com o toque do azul acinzentado. Então ele vem trazendo uma elegância de Lorde Inglês. É um azul bem ótimo. E aqui vocês vão observar nas apresentações o quanto o toque está se fazendo presente. Em todos os apresentações sempre tem uma boa diferença para o pobre. Ele é bem elegante aqui. Com esse azul Lorde. Com cinza de azul acinzentado. Clássico perroso. Com um toque bem rosado. Deu no meu? Um toque rosado. Então é justamente esse toque rosado que vem trazendo uma elegância para o espaço. Vocês observaram ele dá um toque rosado. Que é esse toque rosado que traz a elegância para o espaço. Entre si. O marono é a produção fiel da madeira nativa brasileira. Tem toa de avelã. Com desejos bem sutis. Então eles conversam entre si. Até mesmo para a colocação. Ele é gostosa demais. Passa a mão de si. Um sorfete né. Você vai observar que parece o granito polido. Granito polido. Bem gostosa mesmo. Então mais uma vez aqui o pobre presente. Então esse mostuário vem trazendo as duas comparações para o maru. Para o maru com a... Olha que bonito. Parece um arroz aqui. Mas é um revestimento para RDR. Esse é o stand da Guarara. Também bem parecido com a Aralco né. Eles usaram muito habilidade de colocar os círculos nos ambientes para misturar as cores. A gente tá vestindo bem muito bem. A gente tá vestindo bem muito bem. A gente tá vestindo bem muito bem. Pra você conseguir imaginar a combinação das peças. A gente tá vestindo da Atlas agora. Super gigantesco. Revestimento também. É, esse aqui. E eles dividiram em vários lugares. Aqui em banheiro. Esse aqui é uma sala né. Muito bom. É muito lindo. Ele tem como se fosse um brilho ó. Muito bom. É exato né. Aham. Muito belo aqui. Sempre, sempre. Maravilhoso. Um arroz. 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 As tendências de 2020, tudo que imita granilites. Esses que sempre tem, que imitam cimento privado. A Docó e a Deca ficam brigando para ver quem tem o estande mais bonito. São várias peças assinadas pelo Marcelo Alvarez. A gente tem uma colher, uma colher, uma colher. Uma colher, uma colher, uma colher. Parece um em curso que você, que eu já não cobre, que é um tijolinho. Um dorado. A linha também é mais um dorado para você. A Docó flat é uma linha onde a gente tem acabamentos da nossa BD, né? Uma colher, uma colher, um toadeiro, uma peneira. Uma colher, uma colher, uma colher. Tendência é tudo pra nem-mentir. Tendência é tudo pra nem-mentir. muito lindo, meu deus do céu ai meu deus, olha esse banheiro, meu deus do céu esse é o chame da roca, olha que legal, tem umas pedras gigantescas aqui esse imita essa pedra, imita como se fosse umas coutenas bem bonita o ambiente está bem bonito olha, está no final tem com as pedras, que parece lembrar um pouco o latim de grau ai tem mais alguns aqui no computador, tem muito legais uma luz boa a gente aproveita também, olha esse de flores com a coxela de adão, muito legal muito legal, com o nome selva e ainda dentro do stand da roca essas placas que fazem desenhos de círculos e arcos mas pode explicar aqui é uma piscina de linha eu também achei todas elas são de fibra sério? que legal é fibra, é fibra ela é coléstica essa aqui é semi-plastilhada a gente chama ela tem só uma borda de lixo uma parte de baixo uma parte de baixo olha, e nem parece ser a piscina de fibra uma piscina magnífica aqui na FIG olha isso com borda infinita olha, meu Deus muito perfeito tem um deck aqui do lado que é pra esconder o motor muito legal nossa, fica muito bonito com o revertido com a pastilha mesmo essa daqui já é diferente também tem borda bonita mas é com vidro essa daqui também tem uma piscina da massagem também tá bem legal estando bem minha idade já não me permite mais andar de... andar muito eles criaram e também o próximo caderno de conteúdo aqui tem um aparelho uma parede ensinada pela Marcela Riane um chão pequena terminando com as cores das meninas e não se a gente um... 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 Obrigado.